O meu nome é Capicua e quero contar-vos uma história. Há um tempo atrás sonhei que tinha aberto uma sapataria na rua de Sudofeita com a minha amiga Joana. Foi um daqueles sonhos mega realistas. Os sapatos eram todos bonitos e com design sofisticado e cada par vinha acompanhado por um chocolate. Mas o que mais me intrigou foi o nome da loja, Sereia Louca. Quando acordei, tentei desenhar os sapatos todos. Queria guardá-los na memória, mas como não sei desenhar suficientemente bem, acabei por desistir e fui à internet investigar para ver se existia alguma marca de sapatos chamada Sereia Louca, Crazy Mermaid, Sirena Louca ou algo equivalente noutros idiomas. Pensei que provavelmente teria visto aquilo em algum lado e tinha ficado com o nome colado ao subconsciente. Procurei, procurei, mas não encontrei nada. Não existiam sapatos Sereia Louca. Então por que raio sonhei eu com uma sapataria com um nome tão esquisito? Sereia Louca? Contei o sonho a alguns amigos e toda a gente achou que a combinação sapatos mais colato ia atrair o público feminino. E claro que houve consenso em torno do exotismo do nome. Eu continuei a cismar. Passado umas semanas ia na rua e tive uma epifania. Claro, a sapataria chamava-se Sereia Louca porque só uma Sereia Louca ia comprar sapatos. As sereias não têm pés. A partir daí fiquei um pouco obcecada com as sereias e com essa ideia de desejarmos o que não é para nós, o que não é da nossa natureza, o que nos é impossível. Ainda para mais porque se separarmos o último há da sereia, Sereia Louca transforma-se em Serei a Louca. Eu Serei a Louca. E foi daí que nasceu um disco. O meu disco novo que vai chamar-se assim. Serei a Louca. O meu disco novo que vai chamar-se assim.